Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e, como prometido, hoje eu vou falar com vocês sobre a questão da adaptação da tradução para a dublagem e para legendagem. Por que que às vezes a gente vê que o personagem falou uma coisa e na tradução está outra coisa totalmente diferente? Isso geralmente acontece muito, sabe com o quê? Palavrão. Por que que isso acontece? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Laila, mas por que está nítido que o personagem falou outra coisa e na tradução está, né? O que é isso que acontece? O que os tradutores surtam na hora que estão trabalhando? Não, gente. O que acontece é que muitas vezes nós recebemos algumas instruções do cliente de palavras que nós não podemos usar e aí nós temos que adaptar. Outra coisa que também acontece é que tanto na tradução para dublagem quanto na legendagem nós temos técnicas assim diferentes e técnicas bem específicas que nós temos que seguir para dar certo. Na tradução para dublagem nós temos que nos guiar pela boca do personagem que está falando, né? Para não ter risco do personagem estar com a boca fechada e saindo o som. E o contrário também, né? Não ter risco do personagem parar de falar e a boca... Eu preciso ver gente! ...continuar mexendo, porque é horrível assistir filme assim, né? Ninguém merece isso. Então nós temos muitas vezes que adaptar, de repente aumentar um pouquinho, colocar um pronome ou usar algum sinônimo, né? Que seja uma palavra maior para encaixar ali na labial, né? E o personagem não ficar batendo boca desnecessariamente, sem som, coisas assim do tipo. Na legendagem o problema é diferente. Na legendagem nós temos um limite de caracteres por linha de legenda e a gente só pode ter duas linhas em cada legenda. Então olha o problemão, duas linhas e caracteres limitados. Além dos caracteres limitados, nós temos a questão do tempo também. A legenda ela tem um tempo mínimo e máximo de permanência na tela. Então você não pode deixar a legenda lá eternamente, como também não pode só piscar a legenda, né? E aí muitas vezes o que acontece? Tanto o tempo quanto o espaço não permitem que a gente use uma determinada palavra, né? De repente, inconstitucionalissimamente, ou paralelepípedo, ou torrinolaringologista, são palavras gigantes e que de repente a gente não vai conseguir incluir na legenda e a gente vai ter que procurar um sinônimo, uma outra palavra para encaixar ali naquele pedaço, para poder caber tanto na questão do tempo quanto no espaço. E aí tem outra, além dessas, essas são regras técnicas, tá? Além dessas regras, tem muitas outras, mas enfim, eu não vou falar aqui se você tiver interesse. Você pode fazer um curso ou um workshop, enfim, voltado para essas áreas de atuação, mas além dessas regras técnicas, às vezes a gente ainda recebe outras regras dos clientes. Por exemplo, eu já recebi algumas regras que o cliente ele não aceitava, a gente não podia usar a segunda pessoa, então não podia usar nada de tu, né? Tu, teu, nada em segunda pessoa não podia entrar. Te amo, não pode, tem que ser amo você. Tudo tinha que estar na terceira pessoa. E isso era um problemão, porque quando a terceira pessoa batia falando de uma outra pessoa, aí tinha aquele problema de ambiguidade, né? Com quem que eu tô falando? Então tinha que pensar nessas questões todas. Outro caso também muito comum, principalmente na legendagem, é o uso de palavrão. A maioria dos clientes, ó, não permite usar palavrão na legenda. É claro que dependendo do material que você pega, você até pode colocar, mas a grande maioria não aceita. Então é por isso que às vezes o cara fala um bem e dormir, são as duas coisas extraordinárias, né? Que eu não posso falar aqui, porque, né? Família, né, gente? Canal. Então eu não posso comentar aqui o palavrão, mas eu acho que vocês já entenderam que eu quero falar e não posso. Mas é o tradutor. Vai lá e traduz como? Traduz por... Que droga! E puxa vida! Caramba! E aí a gente tem que recorrer a outras palavras assim mais amenas, porque não pode colocar aquele palavrão cabeludo na legenda, salvo raríssimas exceções. Mas geralmente a gente não pode colocar, tá? Então é, fulano ficou furioso da vida, é, ah, que se dane tal coisa. Então é assim que a gente faz adaptação em casos de palavrão. A gente tem que trocar por outra palavra mesmo. E aí não é um caso que, ah, o tradutor não sabe. Não, se até você que não é tradutor sabe, como é que o tradutor não vai saber, né? É, é o cliente que não permitiu que o tradutor colocasse aquela palavra. Ele pediu para alterar. Assim como alguns canais, principalmente canais infantis, também já recebia esse pedido de cliente de não usar palavras como mentira, morte, qualquer coisa, se matar, qualquer coisa desse tipo a gente não podia usar. A gente tinha uma lista de palavras que não podia usar. E aí tinha que encontrar um sinônimo, tinha que encontrar uma outra palavra para colocar naquele lugar e manter o sentido. Também já não, nesse caso foi um workshop que eu participei e nesse workshop comentaram que para um determinado canal de televisão a gente não podia mencionar nada que tivesse a ver com o sexo. Então se falasse, não pode falar, tipo, fazer amor, tinha que amenizar. Então assim, tipo, dormir com fulano, alguma coisa assim, sabe? Não podia fazer referência nenhuma a sexo. O casal podia estar na cama, assim, né? Em altas cenas e você tinha que amenizar na hora da dublagem, da tradução para a dublagem, tá? Então tem esse detalhe. Nem tudo acontece que, ah, o tradutor não sabe que droga de tradução. Não é isso. O tradutor está seguindo as normas do cliente. Por isso que muitas vezes a gente vê divergências aí nas traduções. Se você for comparar tradução para a dublagem com o original, ou mesmo se você estiver assistindo um vídeo com o áudio original e a legenda, né? Preferir vídeo legendado, você vai perceber que tem algumas coisinhas diferentes. Tanto por causa das normas técnicas daquela área ali, da tradução, quanto por causa das solicitações do cliente. Então, por favor, não culpem o tradutor. O tradutor só está seguindo as regras. Tem interesse em aprender mais, principalmente sobre legendagem? Então eu vou te deixar um convite. Em janeiro de 2021, eu vou abrir a próxima turma do curso de técnicas de legendagem. Se você quiser saber mais informações, tem um link que eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição. Clica nesse link. Ali tem tipo uma FAQ. Ali tem perguntas e respostas para esclarecer para você como funciona o curso. O que você vai aprender? Quanto tempo dura? Qual é o preço? O que mais que tem? Data? Tem certificado? Então todas essas dúvidas aí você vai esclarecer clicando nesse link aqui embaixo. Ainda tem dúvidas? Quer saber mais? Cadastre o seu e-mail. Por quê? Qual a vantagem de você cadastrar o seu e-mail? A vantagem é que, primeiro, quem tiver com o e-mail cadastrado vai ter um preço diferenciado para matrícula. Segundo, quem tiver com o e-mail cadastrado vai receber a informação que eu abri as inscrições antes de todo mundo. Ah, Laila, mas que vantagem é essa? A vantagem é que, da última vez que eu abriu uma turma de legendagem, a turma esgotou as vagas só com o pessoal do e-mail. Eu não pude nem divulgar aqui no YouTube nem no Instagram, porque só a galera do e-mail, em menos de 24 horas, lotou a turma. Então, se você quiser ter essa prioridade, cadastre o seu e-mail. Você não vai pagar nada por isso. Eu não vou lotar sua caixa de e-mail, tá? Muito pelo contrário. O pessoal que está com o e-mail cadastrado, vira e mexe, vem falar comigo. Laila, você mandou algum e-mail que eu não recebi? Eu, não, não. O último e-mail que eu mandei foi o e-mail tal, você recebeu. Fica tranquilo, eu não vou lotar sua caixa de e-mail, tá? Então, eu te convido a entrar nessa lista aí e a fazer parte da turma, né? Fica ligadinho aí, porque vem muita novidade pela frente e eu estou preparando um curso bem completão mesmo aí para vocês, para vocês aproveitarem ao máximo e sair já preparado mesmo para encarar o mercado de trabalho, tá bom? Então, é isso. Se você gostou das explicações desse vídeo, do porquê que a tradução está diferente do original, já, ó, deixa o seu joinha e compartilha. Gente, esse vídeo não precisa ser compartilhado só com tradutores. Essa dica é válida para todo mundo que adora um bom filme, seja ele dublado, legendado, séries, né? Galera aí que curte bastante. Manda, manda para eles, para eles entenderem, né? O que que acontece aí nos bastidores, porquê que o tradutor traduz diferente, porquê que aquela tradução está diferente do original e aí tem uma boa explicação para vocês. Beleza? Se você não está inscrito, ó, se inscreve aqui e segue o Tradutor Iniciente no Instagram também, tá? Estou te esperando lá, porque lá eu estou muito mais próximo de vocês. Um grande beijo, sucesso e, ó, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!